Bom dia rapaziada, quer dizer, bom dia nada, tá meio escuro ainda, madrugada, a gente tá saindo pra dar o rolé, e seguinte, já deixa aquele like, se inscreve no canal que não é inscrito aí, e continua assistindo que vai ser irado, segue a vinheta, é mais... Transcrição e Legendas Pedro Negri Então rapaziada, a gente tá aqui no aeroporto, acabou de entrar nos portões de, sei lá, do embarque aqui, onde é que a gente passou nos detectores ali, e tivemos a primeira baixa da viagem, a moça aqui perdeu o desodorante dela. Que ódio, e agora eu vou ficar fedendo. Vai ficar fedendo na viagem. Não, o meu passou que tinha menos de 100ml, mas o dela ficou lá. E isso aí, continua acompanhando, porra. Rapaziada, é o seguinte, a gente tá esperando... Não, eu vou todo o carro lá. É, embarcar aqui, tipo, tá atrasado o avião. O pessoal tá até sentado aqui, tá ligado? E aí vamos sentar. Tá cansadinha? Sim, tô. E... estão esperando aqui. Diz que a tripulação não... 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 É, não tá ainda no avião. E... Deve estar na putaria. Se estou, né? Se estou é dia da putaria, o pessoal não quer nem trabalhar. Finalmente, acabou a putaria, estamos indo para o avião e partiu Londres. Meia hora de abraço. E aí, rapaziada, chegamos no aeroporto de Londres. Olha aí, a carinha de sono, ela dormindo. E o seguinte, já tinha cortado um dedo antes de vir, abriu um talho no dedo e quando eu fui puxar o celular do bolso dentro do avião, caiu um pedaço da película de vidro e furou meu dedo e começou a jorrar sangue nessa merda. Esse dedo aqui, abriu um buraquinho ali e começou a sair sangue. Que merda, tive que botar o dedo na boca, tipo, bem na hora que apagou todas as luzes. E... O episódio é o seguinte, primeira facada do dia, mano. Foda, foda. A gente pegou, desceu no aeroporto, a gente achava que ia descer em outro aeroporto, tá ligado? E aqui não tem metrô, a gente teve que pegar um trem. Agora o trem vai levar 40 e poucos minutos até Londres. Tipo, e caro pra caralho, deu 37 euros pra nós dois, pra ir até lá. Aqui é um trem irado, pô, muito grande, bonito. E... Fala. A primeira facada do dia aqui, ó, e eu tô aqui, ó, passar fome aqui. Azar, vamos conhecer pelo menos. A menos estamos em Londres, vamos procurar isso. Azar, caralho. Pô, tá dando spoiler do próximo vídeo. Opa. Olha o tamanho desse negócio. Olha o tamanho, muito grande. Tô me sentindo, sabe onde? Onde? No Harry Potter. No Harry Potter, verdade. Fui até na parede. Vamos ver aqui, que... Não, tem... Não sei onde é que é, a gente tem que achar. Como é que é nome? Har... 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 Eu vou... Eu vou ir pra Hogwarts. O que você acha? Hogwarts? Hogwarts, sou dos marombeiros. Só os monstros mutantes. Ai... Filha? Filha. Então, rapaziada. Seguinte, tamo aqui. A gente... Ai, ó. Londres. Ó os ônibus na estuleira. A gente vai ter que dar uma volta nesses... Nesses ônibus famosos aí. E... Tá indo ali a rapariga. Hum... Tá aqui. Ela não conseguiu ainda abrir uma lixeira. Ela tá tentando por um... Uma lixeira? Abrir ou achar uma lixeira? Não, ela tentou abrir o lixo ali, não conseguiu botar na lixeira o negócio. Tá trancada, lixeira. Tá trancada. É... Isso aí. Vou mostrando pra vocês aqui. Muito irado. Caralho. Pena que a gente se fodeu já nas passagens de ônibus, né? Mas... Nas passagens de trem, aliás. O que eu mais gosto? Essa desgraça. Olha aqui. Comendo os donuts. Queria me convencer ainda a levar um daquele ali, ó. Que é... Ali vem quantos? Doze? Tá louco. Então, rapaziada. Compramos um kitzinho. Básico aqui. Pra comer. Olha só. Sanduíche. Um sneaker. Uma bebida aqui, ó. Tem 20 gramas de proteína. Foi meio caro essa paradinha, tá ligado? Deu 4 libras. Essas merdinhas aqui. Mas a gente tem que ter energia. A gente tem que ter lixo. A gente tem que ter energia. Pra ir... Com esses lugares. Fica só. Comprou os donuts, tudo. Ah, desgraçada. Tá louco. Esqueci meus óculos em casa. E ele tá fazendo a gente rodar a Londres inteira atrás de uma óculos. A gente tá rodando por tudo aqui, tá ligado? Eu não achei... Tem Primark aqui. Que eu compro óculos lá, 2 euros. Só que, tipo, é longe pra caralho, tá ligado? E... Eu nem dormi direito. Não dormi praticamente nada. Tô com cara de sono. As fotos vão ficar uma bosta. Então, tipo... Cheguei a achar um óculos. E, porra, passar o fim de dia inteiro, assim... Vai ser foda, tá ligado? Eu vou ter que achar alguma coisa aqui pra botar. Porque a gente vai dormir só nos ônibus. Então, vai ser foda mesmo. Agora sim, com a blindagem nova aqui, ó. Que a patrocinadora me deu. A novinha do GH, não é mais a véia do GH. E... Agora sim, a gente pode tirar várias fotos. Vamos lá pra... Como é que é o nome? Como é que é o nome? O primeiro lugar mais perto. Vamos lá naquele primeiro. É. A gente vai lá. Tinha umas fotos viradas. Vou mostrar pra vocês aí tudinho. Tamo junto, porra. A gente correu atrás desse óculos. Por tudo aí, ó. Sobrou aqui, ó. Ah, já pegou as moedas. Sobrou 4 libras. A patroa me deu 10 libras pra eu comprar um óculos. É nóis grisada. Rapaziada, tamo aqui, ó. Como é que é o nome? É nóis grisada. Tamo aqui na ponte. Vamos ver o som. Mentirado. Olha isso. Ó, lá em cima. Tá bom. Tá bom? Nem parece que eu não doi no chants. Fazer uns apoios aqui. Meu Deus. Tá filmando a tiazinha ali? Não, a tiazinha ali. Que tava me filmando, tirando foto minha. Ah, não vi. Ah. Fica a mongo olhando. Tá tirando foto tua? Não. Eu tô dizendo depois. Tu começou a filmar e nem viu a tia. Não vi. A tia, ainda não vi. Não, a tia que falou comigo aqui. Nem vi, eu nem ouvi. Meu grisada. Shape chama atenção em qualquer parte do mundo. A gringaiada tu fica louca, as crianças ficam loucas. Então é isso aí. Bora meter o shape, caralho. Agora que abriu o sol. É. É, tem o sol. Passa aí. Tá. Chama foto minha. A gente chega em nós. Tá. Inclusão. De dois pisos. A gente aqui não aceita pagamento com dinheiro do AutoCava. Only cards. Daí o motorista deixou a gente passar. Muita gente boa. Ele disse, ah, peça, peça. E daí a gente veio e tá aqui em cima. E agora você vai. É dois pisos. Tem. Tem a escadinha ali. Muita gente. E aí. E aí. Agora sim. Ok. Então mostra lá pra grisada. Dando lá. Comprei um souvenir. aqui na lojinha que eu achei. Agora isso aqui vai me ajudar muito no inverno e comprei isso aqui também, uma sacola. Paguei 10 centavos disso, saiu uns 50 centavos nessa merda. Foi golpe, isso aqui foi um verdadeiro golpe, ele me perguntou... Ah, ele me perguntou também, eu não caí no golpe. Ele me perguntou, do you want a bag? Daí eu pensei que ele tava muito simpático, né? E eu, yeah! Daí ele botou na conta lá. É o seguinte, vou ensinar pra vocês um truque, quando vocês forem viajar, tem pouco tempo, que nem eu tenho aula, tenho aula na segunda-feira, puta, começou a chover. Tem aula na segunda-feira, a gente vai viajar só no feed, traz várias camisetas e tira várias as camisetas são diferentes, depois tu vai postando no tempo. Com o tempo. Nossa, que frio! Treda! 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 Sentiu, né? Pai, que é a moral do bagulho. As crianças ficavam ótimo por si. Porra! As crianças... Até as crianças... Mas lá fora, já é uma inspiração. E aí, ó... É um quilômetro, a gente tá fazendo muito aeróbico aqui, a gente tá seco, tá trincado nessa porra, é o seguinte, tamo aqui no palácio de Bakkenham, obrigado? Olha lá, os guardinhos, cadê, tinha um fazendo as marchas, ué, eles tão parados agora, não sei, mas é o seguinte, a gente vai agora pra círculos, não sei o que, e é isso aí, a gente viu uns esquelinhos fofinhos, agora há pouco, comendo uns amendoim, sei lá o que lá. A gente tá aqui, hard rock café, tá ligado? Irado, de repente a gente vai comprar uma camiseta ali, se não tiver muito caro, né, porque essa viagem aí tá me fudendo, e seguinte, olha só que lugar foda, olha que irado. Olha só, mano, o negócio, tipo, parece ser a Tabi Square, tá ligado? Eu nunca fui na Tabi Square, mas pelas fotos é parecido, olha só. Olha só. Ali a extração, é underground aqui na metrô, né, diferente um pouco. E agora, tipo, a gente não tá conseguindo fazer dieta nenhuma, não tá conseguindo comer, que é tudo caro pra porra aqui. Vamos ir pro Mac, vamos comer hambúrguer, tá ligado? Que é o que vai dar agora. E amanhã a gente vai tentar manter no shakezinho ali, comprar um shake e ficar o mais na dieta possível. Porque nessas viagens é foda, né? Além do gasto por passagem, por moção e tudo mais, tem que gastar com comida ainda. Então tamo junto, porra. Eu não tava levando fé no bagulho, tá ligado? Mas daí é o seguinte, olha o que que me aparece aqui na frente. Vê se dá pra mostrar pra vocês. Olha lá, vocês conseguem ver? M&M's, tá ligado? Tipo, loja de M&M's, porra. Eu sou viciado em M&M's, muito bom. A gente vai entrar agora ali e vou mostrar pra vocês. Caralho! Tô até emocionado. É, rapaziada. Uma loja de Lego também? Mano, olha o tamanho daquela... Tá louco! Olha isso! Pera aí! Rapaziada. Tem de tudo aqui. É uma loja gigante. Tem roupa. Tem tudo que é tipo de coisa da M&M's. Aqui ó, camiseta. Porra, mais quinze libras. É libras? É libras. Porra. Aí caneca. Material escolar. Tem de tudo dessa porra. Eu vou mostrar depois lá embaixo pra vocês. Regata. Regata de M&M's. Caralho! Mas é. É um pedaço! A gente ama! A gente ama! Ah, não. Sério? Sim, é! Não, eu tô afim de pegar uma dessas. Só que eu queria só a regata. Eu queria um feminino. Eu queria só a regata, eu mesmo. Ah, tu queria uma regata assim? Com isso aqui, graças. Ah, não, mas isso aí dá pra cortar, não dá? É só arrancar. Porra. E é assim, irado. Figa só, imagina isso. Deve ter sido masculino. Não acha que ia ficar irado? Parece ser masculino. Deve ter, vamos procurar. Tem três pisos o negócio. Rapaziada, se liga só. O bagulho. Se liga lá, ó. Olha só isso. Quantidade. Nossa, vocês não deixam sozinho aqui, hein? Em meio da noite. Ah, só tem estrago daqueles. Começa aqui, olha só. Começa aqui, vai, 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 vai. Toda a volta. E vai até lá o outro lado, tá ligado? Olha isso. É muita coisa, ó. Vai até lá, ó. Eita, toda a volta ainda. Vai até lá. Então, gurizada, tá sendo foda hoje a feição lixo. Tô aqui no MAC, né? Tô esperando meu pedido, olha aqui, ó. Ó, vamos ver se... Ah, que droga! Não queria tá comendo lixo hoje, justamente pra tirar amanhã as fotos top, lá na... Ah, já contei pra vocês, na Torre Eiffel, lá em Paris, na França. E... Agora é azar. Já que comecei, vamos terminar, né? Terminar comendo aquele lixão. E amanhã... Tentar zerar carbo. Né? Tão gurizada! Chegou mais perto, chegou mais perto. Mano, seguinte... Olha só que lugar... Mano... Esse lugar é muito foda mesmo. Ao redor aí, os ônibus, tudo... O clima... Mano, eu imagino Nova York, como é que deve ser. Não fui ainda, quero conhecer, deve ser irado. Deve ser melhor ainda que isso. Deve ser... Deve ser... Muito mais gente. Ligando a minha touca aqui. Minha touca... Minha touca... E... A gente tá aqui no shoppingzinho. Estamos no shopping. E... Queria falar pra vocês. A gente andou pra caralho. Quantos quilômetros deu aí no aplicativo? 22. Mostra aí, deixa eu mostrar pra galera. A gente andou demais. Tô morrendo de sono. A gente tem que ir lá. A rodoviária aqui do lado. Antes tava muito 2,6. Agora tá 21,4. É, não sei. A picatilha tá meio que dando pau aqui, ó. Mas... A gente andou pra caralho. Tá dando demais o pé. É... E... A rodoviária aqui do lado. A gente vai abrir agora o... Daqui a pouco a gente tem que pegar o ônibus... Pra Paris. E... Vamos dormindo. Tô cheio de sono. Tem que ir pra viadas. Tem até a gente a gente, tá aqui já... No menos. Então estamos... A caminho do Paris. E... Vamos. Que sono. A gente está na noite, na noite 30, a gente passando por uma inspeção, a gente apastou por duas pessoas, na verdade, uma imigração e outro negócio lá que nós, nossa, é muito complicado para entrar aqui na barreira, caramba! Então a gente está trincada, fechada, parecendo um vagão. Acredito que seja outra inspeção do ônibus isso aqui, mas não sei, fecharam as portas e o rapaz que estava atrás de mim não deixaram entrar na praça, ele teve que ficar lá na da imigração. Provavelmente atravessar dentro de um trem, eu acredito que seja isso. A cruzada, a gente está dentro de um trem mesmo, lá no fundo. Que loucura isso, rapaziada, desliga só. Caralho! Acertei, ó. A gente está dentro de um trem, o trem está levando os ônibus e os carros para atravessar para a França. E aí E aí E aí E aí E aí